O Bloco do Carlinho e Santo Antônio dos Lopes Estamos nesse momento fazendo a cobertura De um dos maiores blocos da região central do estado do Maranhão O Bloco Mulheres de Atitude Promovido pela deputada estadual Ana Dugais Aqui na terra dela, a terra onde ela é a primeira dama Tá vindo aí o bloco Vamos ver se o bloco é grande mesmo Vamos acompanhar o bloco todinho Vamos ver se o bloco é esse mesmo O povo tá falando que é um dos maiores da região central Bloco só de mulheres, mas os homens tem no meio Tem um pelo meio Olha a multidão aí Vamos aguardar aqui a passagem do bloco Mulheres de Atitude O bloco da deputada estadual Ana Dugais Uma abertura especial do Bloco do Carlinho Metocars O bloco da deputada estadual Ana Dugais Com uma abertura especial do bloco Vamos lá Bom, vamos lá A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA